Abertura 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 Amém. 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 E aí, Pessoal, essa é a praia do... Da baleia. Não é do tubarão, mas da baleia. Muito legal... Aí, aqui a vovó. A água é quente e rasinha, nós vamos entrar até afogar, afogar não, tem que voltar para casa, tem que pagar as contas, muito legal, tudo tranquilo, pequenininho, pezinho na água, dá para ver lá no fundão, branquinho, branquinho, ó, belo espaço para criançada, os netos tem que vir aqui, cabe uns quatro netos sossegados nessa água, muito legal, ó, onde vai pegar, ó, passinho. Aproveite, vamos vir para cá, urgente! Aproveite, vamos vir para cá, urgente! Aproveite, vamos vir para cá, urgente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL